Um domingo cinzento, um domingo triste, com a perda do nosso amigo, do nosso jornalista Armando Gomes, um cara que sempre me tratou com muito respeito, com muito carinho, e é difícil encontrar palavras para descrever a tristeza, a perda, o espaço que ele vai deixar. Descanse em paz, meu amigo, porque a sua trajetória aqui foi brilhante. Fique em paz, que Deus te receba com todas as honras que você merece.